O que é isso? Meu Deus! Onde é que eu estou finalmente, depois de tanto tempo nadando? Eu cheguei aqui, cara. Meu Deus, e tá frio aqui, hein? Los Santos tá no inverno agora? Nossa, cara, que legal. Agora o problema é, tipo, eu deixei tudo que eu tinha lá em Alagoinha, cara. Como é que eu vou recuperar todos os meus carros lá? Não, cara, é sério isso. Putz, cara. Não tô acreditando. Será que por aqui eu consigo um carro? E aí, galera, meus amigos que falam de três, vocês são os dez, vocês são os que ir para mais um vídeo aqui no canal. Vocês são os que, galera, vocês são os que mais um episódio, na verdade, primeiro episódio aqui de GTA V. Sim, meu personagem tá zoado, porque eu gosto de zoar personagens, cara. E é, cara, eu não sei por que, só que eu tô aqui, cara, eu não sei o que que houve. E aí, galera, a gente precisa achar um carro. O problema é, eu já defini uma localização ali pra gente ir, galera. E, é, se vocês puderam ver aquela historinha de Alagoinha, né, se vocês querem que eu faça uma historinha sobre Alagoinha, digam aí que eu posso fazer essa historinha muito louca sobre Alagoinha, beleza, galera? E é, galera, esse jogo aqui é um jogo que tá disponível pra praticamente todas as plataformas já disponíveis. E nesse episódio, galera, eu não vou, eu não vou fazer nenhum Wow Ride, é, maior, mega rampa do jogo, não. Porque eu acho que já tem mil... Se levanta, né, cara, por favor. Oi, tudo bem? Ei. Pra parar aí? Oi, tudo bem, filhão? Oi, valeu, cara, eu não sei por que eu peguei um caminhão, cara. Só que... Não, velho. Eu sei que vocês nem devem estar escutando música nenhuma. É, só que eu já fui chutado pra fora. Uhul, é, sai do menu. Não, cara, o que houve comigo? Eu tô morrendo aqui, cara. Que bosta, hein. Vamos lá, vai. Ah, ah, ah. Galera, estou aqui com um caminhãozão. Me deixa louco. E é, né, pessoas? Dá pra ver a minha primeira pessoa? Claro que dá. Ok, galera. Eu vou dirigir aqui. A gente tá meio no Frozen aqui. Porque tá ainda na DLC de Natal, né. E aí, galera. Vamos tentar ir até aquela loja que eu tava querendo ir. E se eu conseguir ir pra lá, eu volto. Então, eu já volto. Galera, já estou com um carrinho melhor aqui. E é, cara. Cara, esse jogo, cara. Ele é o melhor jogo do mundo. Tanto que tem, é, 1200 vídeos aí por dia de Mega Rampa e Wall Ride. E aí no YouTube, né. Principalmente no YouTube BR. E aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 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 ah. Galera, eu tô indo lá pra loja de arma que eu tenho que me equipar. Beleza. Eu ainda tenho uma... Ah, eu tenho granada. Putz. É. Tem como... Não, não, não. Será que tem como eu voltar pra pista, galera? Vamos ver isso. Eu tô querendo. E... Ir pra aquela loja? Não tem como eu voltar pra pista, galera. Então, vamos sair daqui. Vamos pular esse muro. Porque pular o muro é bom. Mentira. Vamos lá. Oi. Algo com carro, por favor. Não, cara. Deixa eu só ver o meu mapa, cara. Meu Deus do céu, cara. Oi. Ah, oi. Tudo bem com você? Oh. Consegui um novo carro. Galera. Enfim, eu tô indo pra lá, beleza. Eu tinha que... Eu tava com aquele carro bom lá. Aquele, sei lá o quê. Não sei o quê. É... Eita. Meu Deus. Eu posso lançar uma granada, cara. Pum. Meu Deus. Pois é, né, galera. Eita. A polícia tá vindo atrás de mim. Não. Não. Eu não quero que vocês... Cara, a polícia, ela surge do nada nesse jogo. Vocês já perceberam, né? Só que ela não te multa por dirigir errado, galera. Isso é bem estranho. E aí, galera. A polícia tá me procurando ali. Eu tô com esse carrão aqui, que não é um carrão tanto assim. É, cara. Eu não vou... Eu vou tentar não explodir mais nada. É difícil, eu sei. Opa, mina de proximidade, nossa. Vamos lá, cara. E é, eu vou dar um corte aí pra se ou... Se ou é difícil, né? Pra se ou a polícia me pegar. É? Vai tentar me pegar. Cara, por que eu tô com dor de procurado? Eu não fiz nada. Fora... Fora explodir uns carros ali, cara. Nossa. Enfim, galera. Eu irei aí tentar não ser capturado pela polícia, beleza? E é, vamos lá. Galera, vamos lá. Galera, eu tô correndo aqui. Estou a pé porque o meu carro, ele já estava meio acabado. Só que se a gente conseguir pegar outro carro, isso vai ser muito legal. Eu não sei por que eu tô falando pausadamente aqui, cara. Só que eu tenho que chegar até aquela loja ali. Pra eu me fortalecer com algumas... Negócios. Com algumas negócios. Pois é. Tá bom. Deixa eu pegar essa moto mesmo. Oi, tudo bem? Vamos lá. Porque essa moto aqui é rápida. Tá bom, vamos lá. Ninguém liga pro que o jogo tá mandando, cara. Boa. Cara, me diz. Por que dirigir na estrada se você pode dirigir fora da estrada? Então, né? Então, galera. Eita, tem outra loja de arma aqui. É. Abortando a missão. Sai daqui. Lá, cara. Ó, sinal. Esse sinal tá meio estranho. Mas vamos entrar nessa loja aqui. Oi, tudo bem? E aí? Eu não quero ver sapatos, cara. Quero ver arma. Tá bom. Armas, pistola. Ah, cara. Eu tenho que desbloquear tudo ainda, né? Sério? Meu Deus. Lança fogos. Ah, o que que é isso aqui? Garrafa. Ah, AK. Não, é. Será que foi uma AK-47? Escopeta? Não. Lança missa estéril e guiado. Eu não tenho. É, eu não tenho. Tá bom, galera. Eu vou precisar conseguir dinheiro, cara. Mal cheguei em Los Angeles. Cara. Não. Para. Ei. Não, velho. Ó. Não, velho. Deixa eu falar aqui. Eu não quero. Beleza. Agora, o que que eu posso fazer, cara? Ah, o que é isso daqui? O que é isso daqui, cara? Corrida terrestre. Queria uma corrida sobre duas rodas, né, galera? Vamos fazer uma corridinha aqui. Oi. Não é nada pessoal, tá bom? Tá bom, querida? É... Não é nada pessoal. Tá bom. Mas... Vamos fazer aqui. Vamos estacionar tudo aqui. Caramba, por que que sai areia do chão se tá nevando? Vou pegando. Não. Tocando de canal. Um a oito, não sei o que. Não sei o que. Ah, serviços só podem ser iniciados a pé. Ah, que engraçado. Vamos sair então, né? Lá. Vamos entrar. Ei, vamos entrar numa corrida, cara. Vamos? Vamos, tipo de corrida padrão. Ah, cara, eu vou... Não. Vamos jogar. Ei, tô esperando. Vamos esperar. Aqui sim. Tá bom. Eu vou jogar. Vamos ver se dá. Ah... Olha isso. Que delícia. Tenta jogar com... Tenta jogar com S. Confirmar. Continuar. Ah... Ok, galera. Então, é o seguinte. É... Eu ia fazer uma corrida. Só que os... Né? Os planos mudaram. Galera, eu digo aí como é que eu posso conseguir mais dinheiro aqui no online. Obviamente, né? Esse carinha lindo aqui não estaria normalmente no online. E vamos só olhar aqui o mapa rapidamente. A corrida terrestre, apartamento à venda, ponto de interesse. Ah, tá. Esse daqui? Tá bom, tá bom. Puts, cara. Eu tô... Eu nem... Não sei de nada. Sei de nada, hein? Esse negócio aqui. Eu realmente tô precisando de dinheiro, cara. O problema é... Como que eu consigo dinheiro, né? Putz, cara. Oi. Tudo bem com você? Não. Vamos pegar... Ai. Calma aí. Deixa eu só fazer aqui. É o fogo de ativista. É o fogo de ativista. Quem quer levar um fogo de ativista na cara? É? Quer levar... Ah. Ai, não quer, né? Ah, é? Vem cá, meu leque. Vem. Ah, é? É bom. Vai. É. Pois é. Daí. Vamos pegar essa arminha aqui. Linda. Eita, nós. Galera. Vamos pegar esse carrinho aqui. Porque essa delícia aqui é muito deliciosa demais pro meu gosto, beleza? Galera. Isso aqui foi a minha introdução aqui no GTA Online, beleza? Galera. É tudo uma grande brincadeira aí, beleza? Então, se vocês querem que eu faça aí alguma corrida... Enfim, galera. É. Eu falei pra vocês ali que... Pra vocês mandarem uma corrida, se vocês conseguem. Só que, galera, agora eu irei. Eu estou aqui no online, ou seja, tem outras pessoas jogando, né? Eu já tava, só que eu tava no solo, ou seja, não tinham outras pessoas jogando. Agora tem. Beleza. E, galera, obviamente o que a gente vai fazer, né, cara? Obviamente. A gente vai fazer nada, porque eu não sei. Brincadeira. A gente vai num negócio que vende armas, porque eu tô com um moneyzinho. Acho que dá pra comprar uma pistola. Se não der, eu realmente não sei como conseguir dinheiro. Tá bom. Então, digam aí. Por quê, né? Oi. O quê? Mas eu já tenho... Não, peraí. Não, não, não. Galera. 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 Eu já tô com esse... Com o negócio que eu queria. Então, vamos pegar. Tá. Esse carro aqui. Desculpa, senhora. Vamos lá, né? Peraí. Não! O que que é isso? Que horror. Que horror. Que horror, hein? Que horror. Eu coloquei um... Pra bater um x1. What? Enfim, galera. Vamos ver ainda. Ok. Vamos lá, galera. Vamos fazer um x1 contra... Esse maldito. Vai. Vamos lá. Oi. Beleza, cara. Valeu. Esse negócio... Bosta. Bosta. Bosta, cara. Vamos aí. Combate Supremium contra o... Carinha ali. Vamos lá, né, cara? Nossa. Que horror, hein? Que horror, cara. Eu tô clicando rápido aqui pra eu restaurar rapidamente. Bosta. Ah, cara. É impossível. Deu, deu. Chega, chega. Chega, 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 chega. Tá, deu, deu. Parar x1. Não. Por que tá gravando? Ah... Como é que é, cara? Cara! Para com isso. Galera. Galera. Olha aqui. Eu vou fazer essa última parte aqui do vídeo. E vamos ver aqui tudo que temos aqui, beleza? Mata-mata. Vamos ver um mata-mata. Mata-mata aqui. Obviamente, vocês podem ver onde é que tá, né? Ah, vamos ir avançando pra cá. E vamos até esse mata-mata aí. Beleza, galera? Vamos ver se... Se esse mata-mata, ele é legal. Se a gente vai conseguir fazer esse mata-mata. Ah, Diago, você é noob! É. É, então, eu espero que você não me chame de noob, porque se vocês... Não, velho. Não. Pra que isso? Vamos lá, deixa eu pegar aqui esse carro. Querido. Boa. Jogo pausado. Tá bom. Vamos lá. Cara, que carro... Caro. É, esse aqui é o caro. Carro. Lerdo. Valeu. Vamos ver aqui. E onde é que tá esse mata-mata? Porque eu quero ver o mata-mata bem matoso. Será que a gente consegue usar esse mata-mata aqui? E... Vamos ver se... Se eu vou precisar ser host. Entendeu? Ah, e se eu precisar ser host... É que eu não sei como, tipo, você entra no jogo dos outros, cara. É, ó. Olha, cara. Que coisa... Não, sinceramente, cara. Se não tiver como entrar nesse... Cara, é impossível, cara. Meu Deus. Me digam aí. Cara, digam aí como é que eu faço pra sair dessa bosta. E, tipo, pra entrar num jogo, beleza? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, é... Juntar, se não. Lúster de jogos, não. Enfim, galera. Ah, é impossível. Eu não sei como fazer isso, beleza? Então... Ah... Né? E aí, galera? Ó, a última vez que eu vou tentar, tá bom? Eu não sei entrar nesse negócio, tá bom? Vou ser bem sincero. E... É, cara. Se eu for host agora, o vídeo vai acabar. Então, eu espero que eu não seja host, beleza? Eu não sei como se entra em outros serviços, cara. Parece ser meio impossível. Ê, tem outro. O cara é host. Beleza, cara. O que é isso daqui? É gato minha. É... O pegador persegue até sete gatos. Ê, cara! Aí, filhão. Beleza. Tá preparando a sessão, beleza, galera? Então, vamos fazer isso daqui pra eu finalizar o vídeo, porque ele tá muito longo, certo ou não? Não sei. Enfim, galera. A gente tá no iate, cara. Ver equipe dos gatos. O pegador. Celebração de vitória. Lero, lero. Branco? Tá bom. Pronto pra jogar, vai. Meu Deus, o que é isso, cara? Que horror. Peraí, eu sou pegador? Não. E, galera, esse modo aqui é tipo o hide and seek do Minecraft, beleza, galera? E aí, finalmente eu descobri aí como que a gente consegue entrar no serviço. Quer dizer, eu não me amorei. Enfim. Vamos lá. Eu sou pegador, cara. Eu sou pegador. Eu tenho que pegar todos os gatos. Não! Tô na equipe dos gatos, beleza. Tenho que me esconder do pegador. Boa, cara. Vamos nos esconder aqui do pegador. Beleza. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é o pegador? Esse aqui. Esse tal de Pablo. Queira aí. Não, não, não. É sério que isso aqui é o pegador? Não. Eu assassinei o pegador? O quê? O quê? Eu assassinei o pegador. What? Então tá, né, cara? Eu assassinei meio que o pegador assim, né, galera? E é, né? Só tinha eu também, pelo jeito. Não sei. E é, né, cara? Então, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, beleza? Galera, eu vou jogar mais GTA aí. Vou descobrir esse paranormal. É louco. E aí, se vocês acharem, eu vou te assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.